Eu julgo que o termo cotas tem sempre uma conotação linguística negativa. O termo que se deve utilizar é o termo ação positiva, que já está previsto na nossa Constituição para vários aspectos, que é muito praticado relativamente a várias categorias que precisam de um auxílio especial e que é previsto no Código de Trabalho. A ação positiva é algo de transitório apenas, é um instrumento, para diminuir uma discriminação que já está no terreno. E, portanto, sendo esse o caso, não vejo que nada negativo possa ter aqui. E repare que as cotas, ou as ações positivas, se quiser dizer assim, no caso da igualdade de homens e mulheres, são para o sexo subrepresentado. Portanto, em algumas profissões até podem ser para favorecer os homens. Bem, infelizmente herdámos essa questão do governo anterior, que teve oito anos, ao longo dos quais foram muito aumentadas as competências da CIT, e bem, só que não foi feito o esforço correspondente em matéria de dotação orçamental, em matéria de recursos humanos, etc. E, portanto, nós estamos cá com salva apenas há sete meses, demos conta do problema e estamos a avaliar a forma de suprir, de facto, esta falta de ultrapassar esta questão que, como digo, vem de trás.